Pessoal, entrem no grupo Robrasil, lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord, os links vão estar aí na descrição. Então bora pro vídeo. Oi, eu sou o Pendinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox junto com a Bananinha. Olá, pessoas. E hoje a gente está aqui no Polícia e Ladrão. Nossa, amei tua blusa nova. Ai, obrigada, está lá no meu grupinho. Nem fez o meu papil. Tipo, ficou muito melhor do que eu fiz. Não, ela só ficou linda. Chateada, chateada. Sou prisioneira. Ai, o chão está invisível. Ai, meu, você fala que ela está em inglês, meu Deus. Tá, você é o que, banana? Ah, não acredito. Cadê ela, tu? Eu estou por aí. Pare de soltar as pessoas, essas pessoas são presas, tio. Não, eu vou ficar aqui em cima porque o mapa está carregando ainda e eu estou com medo. Fica ali em cima que eu estou indo, galera. E aí, gente, eu vou salvar, 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 isso, 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 isso. Tem uma menina aqui, uma prisioneira, que ela está com coisa diferente. Ai, banana, você me prendeu. Não fui eu, foi a banana. Eu vou pegar uma faca só para te matar. Nossa. Duvido de me matar. Duvida? Sim. Onde é que tem uma faca, gente? Eu estou em busca de uma faca, eu só quero isso. Não quero nada mais. O que é que as meninas estão perguntando lá dentro? Ai, o zumbi está com uma faca. Sim, dê. Eu quero uma faca. Só que ele está com uma faca só por enfeite, não dá para dar nada. Nossa, acho que ele nem percebeu que estava com uma faca, então. Eu do início do jogo. Ai, meu Deus. Eu vou para o segundo andar. Também estou lá, Nath, se vocês quisessem conhecer. Sabi. Sabi. O terceiro andar é o mais seguro. Porém, eu não estou achando faca. Estava com o zumbi, só que o zumbi não sabe o que serve uma faca. E tem um guarda aqui. Ai, ele caiu. Eita, banana. Corre. Corre, 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 corre. Vou descendo para baixo, porque para baixo eu posso ser salva, pelo menos. Vai, me salva, menininha. Claro que você vai ser salva, Natasha. Você sim. Ó, a menininha aqui, ó. Viu, viu? Existem pessoas de bom coração ainda nesse mundo. Você sabe que eu estou te seguindo, né? Não quero nem saber, né? Ai, eu vou cuidar desse carinha. Esse zumbi está muito atrevido, meu negócio. Gente, eu quero só uma facinha para eu vingar a banana. Nossa, vai ser zumbi lá na China? Não, aqui, meu Deus. Como assim? Ai, o nome do cara é zumbi. O cara, ele não quer... Ele quer ser zumbi. Aqui, aqui. Não, amor. Eu não consigo pegar ele. Onde é que eu vou arranjar uma faquinha? Ai, eu prendo as pessoas e as pessoas salvam, meu Deus. O que você está fazendo aqui, menininha? Pronto, prende aqui embaixo. Vem, então. Vem salvar a fafa. Vem aqui em cima. Ai, gente, eu já assisto com a fafa. Porque esse mapa tem muito esconderijo. As policiais não aguentam. Tem esconderijo? Esse mapa está tipo, eu te enxego. Você vai ser... Eu vou te enxergar. Esse mapa vai ser um prisioneiro espanhado. Meu Deus. Ah, eu vou prender ela em 10 segundos. Entendi. Nossa. Fugi. Alguém me desfoge. Nossa. Nossa. Que triste. Abandonar. Ah! Aê, ganhamos. Ganhamos. Engraçado que a gente cabe a fora do mapa, né? A gente vai morrendo. É, então. Banana. Banana. Não foi dessa vez. Gente, se vocês tiverem ouvido pelo cachorro polenta, comentem hashtag polenta. O polenta, ele gosta de ser... Ele gosta de ser uma mãozinha polenta, gente. Hashtag realizem o sonho do polenta, gente. Dos polenta. Dos polenta. Dos polenta. Um canal para polenta. Faz um Instagram para ele. É, para ele. O meu cachorro tem. O meu... O Bob. O Bob tem polenta, tá certo? Meu Deus. Ai, eu sou prisioneira. Ai, tamarona. Sai daqui. Yeah, yeah, yeah. Sai. Não. Você é minha preciosa. Minha preciosa. Eu não gostei. Você é feia. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Gente, eu salvei vocês, por favor. Que falta de consideração. Socorro. Meu Deus. Eu prendi o bonde. Eu tô enxergando. É nada. Ai, gente. Oi. Um prisionourinho, por favor. Banana. Tá guardando caixão. Não pode guardar caixão. Você nunca viu as regras do jogo Polícia Ladrão? Não pode. Não. Ai, Jesus. Ué, mas não tem o guardinha que fica cuidando das celas, então? Então. Ah, mas isso aqui... Aqui na minha cidade tem o guardinha que fica cuidando das celas pra não deixar ninguém. Ai, cadê? Será que os guardas vão ganhar? Não tô acreditando. É que a gente tá num lugar muito distante. Nossa. Tô falando com sotaque aqui, né? Distante. Banana, não adianta. Vai procurar os outros. Eu tô procurando, moça. Mas não. Aqui, né? Ah! Não pode gente ver aí. Meu Deus. Socorro. Cadê? A gente vai ficar aqui mesmo? Eu tô gostando dessa história. Por que eu fui nascer com a banana? Porque o jogo funcionou? Não. Nossa. Nossa. Eu só queria ter um uniforme mais bonito, pelo menos, também. Voltei. Será que eu posso comprar? Sentiu a minha falta? Não. Não, você tá bom. Você sabia que você não gostava de mim? Que era tudo uma ilusão. Eu vou abrir isso aqui, gente. Ah, ganhei um Grem. É! Ganhei um Grem. Só que eu não tô carregando. Eu quero ver, gente. Eu comprei um novo uniforme. De prisioneiro ou de coisa? De prisioneira. Só que não tá carregando. Tá todo mundo cinza. Tá certo. Só a prisioneira. Não tem nenhum... Não, não dá pra comprar o uniforme. Dá. Dá. Ah, eu acho que é por level. Então, que eu tô no level 7. É prisioneiro ou tofice. Outofite? Alguma coisa do gênero. Ah, mas eu tenho um. A Julia Mini Girl está aqui. Ah, mas eu não consegui mudar. Ah, por que eu nasço junto com os policial? Por que eu sempre sou policial? Por quê? Você é uma boa presidiária. Não, por que você é uma boa policial? Essa palavra é triste. A faca. Meu Deus, apareceu um negócio de atualizar o Windows. Socorro. Meu Deus. Socorro. Ai, meu Deus. Banana, eu quero só você. Eu não quero mais ninguém. Você não tem ideia. Ai, que raiva. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Meu Deus. Ai, que raiva, Banana. Ai, meu Deus. Eu consegui escapar de... Ai, que raiva. Ah, vai acabar. Acabou. Ei, Natasha. Agora sai daqui. Todos os policiais vão te vingar. Que horror. Meu Deus, eu ainda passei a uma vez. Ai, meu Deus. Sai, alguém me prende, pelo amor de Deus. Alguém te prende, tá bom? Não. 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 Eu acho que eu te apreço, então, Natasha Panda. Natasha Panda. Carinha, pelo amor de Deus. Carinha virou pra olhar pra mim. Que triste. Vem, Julia. Julia, Julia, Julia. Ai, gente. Essa Julia aí não gosta de mim. Júlia. Toda vez que eu prendo, ela te salva. Ai, Socorro. Tá cheio de gente atrás de mim. E eu quero só uma faca. Quero facar. Quero facar. Ai, meu Deus. Cadê os prisioneiros disso aqui? Eu comendo. Ih, olha quem tá com a faca. Julinha, minigirl. Faça o seu... Faça as honras, Julinha. Isso, vai lá matar a banana. Oi, Nath, sua linda. Sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Olha quem tá atrás de você. Sai, sai, Julia. Santanista. Sai. Santanista o quê? Eu prendi a Julia. Ai, meu Deus, gente. Que loucura, que loucura. Ai, essa daqui. Tô também que inveja ao post, né, Natasha? Pelo amor. Pelo amor de Deus. De Deus. Ai, que eu cortei a vez. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero sair. A Nath Coelho também está aqui. A Nath Coelho que é um elefante. Que é um coelho, que é um elefante. Ah, não. Ah, não. Acho que vocês vão ganhar. Não, tem um carinha aqui, ó. Só acho. Ih, perderam. Dudududududu. Ou talvez não, não é mesmo. Ou talvez sim, não é mesmo. Socorro. Ai, gente, meu objetivo é Natasha. O resto é tudo bom. Meu objetivo é faca. É. Tris. E como você toca uma música de TV? Meu Deus. Meu Deus. Tô pra fora, tô pra fora, tô pra fora, tô pra fora. Não. Não. Mas a gente ganhou. Vocês ganham é por sorte. Nossa, que impactante. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, mande seu like. Se inscreva no meu canal. Não, não. Eu vou chapulinho. É chapulinho. Chapulinho. Elefante dourado. Meu Deus. E olha o fuzer dela. É coelho, meu Deus. É isso, pessoal. E fui. Tchau. Deixa o like.